Olá pra você que acompanha o Digitalcos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2023. Ao meu lado, Fernando Roco, MD de Sorocaba da MediaMonks. Fernando, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, meu. É um prazer estar aqui. Olha, gente, eu falei com ele, a gente vai dividir a nossa conversa em duas partes. A primeira é pra falar da questão criativa, né? Eles que não são uma agência, como é que vocês se consideram? A gente é um parceiro de negócios dos clientes. Parceiro de negócios dos clientes, eu gostei dessa frase. A gente vai dividir aqui a parte criativa e também sobre tecnologia. Então a gente vai passar ali um ponto sobre como é que uma agência, uma parceira ou parceira de negócios dos clientes está lidando com a tecnologia ali pra resolver e dar soluções pra negócios. Bom, Fernando, falando agora em questão criativa, existem vários cases bacanas. Um deles é o da Havaianas. Fizeram uma campanha de Pride. Poderia falar um pouquinho pra gente? É, a gente mapeou, né, com estudos de dados e redes sociais, que a Havaianas é uma marca muito forte no Brasil e ela precisava devolver um pouco mais pra sociedade, pra engajar e falar, pô, é uma marca que precisa mudar o mundo também, né? A gente tem vários casos de Havaianas com esse clado, algumas coisas do tipo, mas a gente sentia falta, ainda o público sentia falta de ter algo pra se apegar. E a gente criou a campanha de Pride, onde a Havaianas faz um censo de diversidade, porque ela questiona, né, a ideia da campanha é questionar o censo que o governo fez com perguntas melhores e mais abertas à diversidade. E a gente lança a campanha com os resultados desse novo censo, né, feito pela Havaianas, que hoje é usado até em algumas análises, preferem esse censo do que o censo feito pela IBGE. E a gente chegou em Cannes e ficou com o bronze nessa categoria. Então é um case que muda o jeito que a marca se posiciona perante aos consumidores, perante ao mercado e como eles enxergam isso. Foi uma campanha premiada, né? Foi uma campanha premiada. Teve quantos prêmios? A gente teve o leão lá de bronze em Cannes. Ah, teve o bronze em Cannes. Exato. Perfeito. Pô, legal demais essa campanha aí. Até tá muito em alta, né, a questão de SG, de você olhar pra sociedade, então ela vai bem de encontro a isso. Sim, sim, com certeza. E falando em tecnologia, a gente também tem uma polêmica aí, porque você citou anteriormente que a inteligência artificial, ela, assim, já tá com a gente há um tempo. Agora que muita gente tá descobrindo ela, ela vai tá cada vez mais envolvida aqui nos negócios, nas produções de conteúdo. Como é que vocês estão observando lá na MediaMonks a inteligência artificial? É, eu tô te falando, a gente tem hoje, e a gente trabalha com inteligência artificial desde 2017. Sim. Então, pro digital, ela não é uma novidade. A gente tem a inteligência artificial generativa, que hoje traz mais soluções e você consegue customizar, mas eu vejo que a gente tem que atacar dois pontos aí. O primeiro ponto é, a gente já é ruim em fazer o básico. Então, muitas empresas pecam no básico. Então, utilizar a inteligência artificial pra conseguir fazer esse básico bem feito, geração de conteúdo de página de produto, ou várias coisas simples que não eram feitas. E um segundo momento é tirar um atrito grande de algumas partes do negócio. Então, por exemplo, eu tava falando com você de, a gente vai fazer uma campanha, tem que abrir câmera, alugar espaço, procurar ator, alguma coisa do tipo. A gente já consegue criar algumas coisas usando um estúdio de inteligência artificial que vai fazer toda essa gravação com os meus comandos, com o jeito que eu vou falar pra ele criar. Então, a gente começa a dar agilidade e velocidade pras campanhas acontecerem. Isso que hoje é muito importante. E vai a palavra do varejo, né? Dar eficiência nos negócios, pessoal. Então... É bem mais barato, né? Bem mais barato, ainda tem isso. Bom, Fernando, muito legal aqui estar conversando com você. A gente falou dos dois pontos, criatividade e tecnologia. Vou dar um espaço pra você dar uma consideração final. E também, se alguém quiser entrar em contato com a MediaMonks, falar com você pelas redes sociais, pra onde ele deve procurar? Hoje é o site mediamonks.com.br. E a gente tá em Sorocaba, São Carlos e São Paulo. Então, são três escritórios. Somos uma empresa que visa a parceria, né? Então, a ideia é que tragam o problema. A gente vai sentar, vai entender. E se a gente conseguir ajudar, a gente senta junto e tenta montar um time. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.